O Cabo Valiente atuava no patrulhamento de motos do 10º Batalhão da PM da capital na região do Aero Rancho. Bombeiros chegaram a ser acionados, mas constataram que o policial já estava morto. De acordo com as primeiras informações, ele foi assassinado com um tiro no peito. A arma estava próxima ao corpo e tudo indica que houve luta antes dele ser atingido. Dezenas de colegas de trabalho do PM foram ao local e alguns informaram que ele prestava serviço de vigilância na indústria abandonada, fora do horário de trabalho.